Resident Evil 4 Remake, senhoras e senhores, vamos que vamos, o início, espero que vocês gostem, agradecer a Capcom pelo acesso antecipado Eu só criei um jogo aqui, comecei, configurei o vídeo, mas vamos viver juntos aí, eu pulei as cutscenes porque eu não vi ainda, quero ver tudo com vocês Então vamos de novo o jogo, vou jogar no intenso, tá, eles falam que é a melhor experiência pra quem jogou o Resident Evil lá atrás, eu joguei E aqui te oferecemos, Senhor, que a luz de tua glória ilumine hacia trás, acorde-nos a isso, que tu senha maturada, ao Senhor Pô, começou levinho, hein, tá bom Vambora, manos É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez, pode ser diferente Tem que ser Ai, 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 ai Então me diz, Yacht Por que você veio pra esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas Digamos Que tô procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Disse na lata, ajuda ele Vocês não vieram até aqui pra assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só aqui entre nós Muita gente tá sumindo nessa área E já tá acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal pra vocês, né? Hum Há uns dias viemos atrasir uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar A dublagem do jogo tá irada, né? A ambientação, a sinalização E vai lá, mijão Você fuma? Pátia, sítio mastétrico Ei! Ai, alguém não é? Eu tenho Ele devia estar bem apertado Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Não Sai fora, velho Oxê Eu vou ficar aqui no carro Eu não quero acabar levando nenhuma multa Mas que bela ajuda Que cabelo bonito, hein? Vambora, chat É, mano Resident Evil 4 Remake Começando agora oficialmente Se você quiser ver mais, né? Já deixa o seu likezinho aí Essa semana eu vou trazer conteúdo De novo, agradecer a Capcom pelo acesso antecipado E é isso aí, manos Vamos que vamos Estou empolgadão Estou empolgadão Ai, que nojo Cara, de longe eu pensei que era um sofá Juro pra vocês Vamos lá Peraí Peraí Deixa eu só, né? Dar aquela Hum, não custa, né? Dar uma fuçadinha Não, não custa Não custa, né? Nada custoso dar uma fuçada Nada custoso Nada Vambora Ai, meu Deus Alguém em casa O que é isso? Amuleto rudimentar O julgamento está próximo Não tem uma chave Eu preciso de uma chave Talvez ela esteja por aqui Em algum lugar Foi mal chegar Entrando assim Busco a un polícia Vino aqui Busco a un polícia Hum 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 Oh, tá merda, bicho Chave do chalé do caixador Vamos lá, deixa eu ver Gostando a verificar se tem mais nada Caralho do baixo tá irado Caramba, velho, e agora? Está cheio de sangue Corporação de Polícia Nacional Mário Fernandes Castanho Policial Qual foi? Pô, na moral, precisava aumentar um pouquinho a sensibilidade Peraí Peraí, tem uma ajeitadinha? Está um pouco mais confortável, né? Eu tenho que remar um pouco menos o mouse Deus meu, que passa cá? Peraí 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 Olha que merda O jogo está irado, né, mano? Que doideira, né, velho? Peraí Demorando um tempinho para fechar Vamos lá Caralho Filha da mãe Torno intenso, agora que eu lembrei Hum, nossa, arregacei minha faca, mano Agora o bagulho ia ficar doido, mano Vamos lá Agora é o seguinte Só dá o timing Ai Beleza Partiu Beleza Putz, será que eu consegui matar aquele maluco furtivo? Não parei pensar nisso Hum, mosquei, hein Acho que dá para matar ele furtivo e se parar de dropar alguma coisa Mas tudo bem, vamos seguir Ninho Aqui é o Condor Hangan, aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Caralho Eu tenho que ir A gente se fala E vou dar o meu jeito Cara, o visual para jogo assim é muito legal, né, mano Te dá muita atenção, né Vamos lá, beleza Agora o jogo meio que Dá uma começadinha real de leve, né Acho que vou ter que fazer uma boa estratégia ali no vilarejo, mano O bagulho vai ser louco Mas vamos embora Não sei, né Vai que mudar alguma coisa da Da demo, né Só de sacar nevas Beleza, que interessante Aqui tem a dispensa Tem como personalizar a maleta Hum, que legal Maleta prata Ai, nossa, que maneiro Pera aí, beleza Bom, vamos só mandar um savezinho no jogo Vamos seguir o baile aqui, né O lobo morto é muita sacanagem, né, mano E aí É, ai, gente, né, gente E aí Beleza, pesetas Filhas da mãe, velho, eles dão um spawn mesmo Ai Aceti Esperar a mirinha dar aquela Beleza, garoto Bastando muito recurso nesses primeiros caras aqui Mas é bom pra eu ficar mais ou menos ligeiro como é que vai ser a mecânica Pra matar eles Tá, pouquíssimo loot, mas tudo bem No intenso, eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado Com meus recursos e agora a gente vai ter Eu chego a estar machucado? Tô meia vida, beleza Dá uma seguradinha ainda Fila da mãe, esqueci disso aqui, velho Já precisei 500 nessa parte Não acredito nisso, mano Tá, vamos lá Esse bobo aqui é o seguinte Eu acho que ele me vê de qualquer maneira Eu não tenho como Dá um trigger Ai Beleza, estornado Pesetas E aqui é importante eu entrar Beleza 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 Isso aqui vai ser bem importante também O scroll do mouse Eu posso trocar Ah, mas... Pede Vamos lá A princípio Nossa, eu não deveria ter uma erva verde já? Eu tô muito louco Acho que eu tô muito louco, né? Mas tudo bem É que a gente tem o jeito certo De utilizar isso aqui Vamos tentar Ser cauteloso Na questão dos recursos Nesse momento É, isso é meio tenso, mano Péssimo Matar o lobo foi sacanagem Então eu esqueci de comentar Não, eu já nem lembro se eu comentei Eu tô tenso, velho Sabe que eu fico tenso com esses jogos, né? Puta merda Não, não, não 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 adianta os marshmallows aí Caiu mal, né, mano? Cê é louco Ai, mano Que tensão Bora, vai Será que eu consigo matar aquela velha furtiva ali? Vai com o furtivo do Leon Tá muito lento, né, mano? Silêncio 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 Beleza Polvorinha bom Vamos ver o que eu consigo limpar aqui Sem fazer muito barulho A gente sabe que a hora que o bagulho ficar doido O bagulho vai ficar doido Uma vaquinha ali Tem uns doideira pra lá A furtividade é tenso por si só, né? A gente dá uma aumentada na tensão quando a gente decide jogar assim Mas é importante antes do Chainsaw Man, né? Doutor Será que eu não vou bater mesmo? Até esqueci Me viu, né? Puto Vamos lá Tá Deve ter jogado mais a demo Frentes mais ou menos, né, game? Eu vou enfrentar, mas de bobo eu tenho só a cara mesmo Ui, caraca Não Calmou Planta verde Ok Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil Adoro essa frase Calma Vamos empurrar Vai com tudo, beleza Calmou Beleza Vai Isso, garoto Let's go Cacete, 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 cacete Calma, 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 calma Beleza Calmou Tá, como é que... O jogo explicou o atalho, mas eu nem registrar o atalho Beleza Não, tá certinho Tá no 1, no 3, no 4 e no 2 Ok, vamos lá Me fudir Morri Nossa, morri muito Calma Tem que fazer o seguinte Tem que apelar de novo Vamos lá Acalmou Beleza Nice Nice strategy Nice strategy Estrela da manhã é muito rápido, mano Tomar cuidado com ele Vamos lá Nosquei Filha da manhã, alguém me passou um rodo Filha da manhã, alguém me passou um rodo Puta merda Calma Acho que deu, hein Deu porra nenhuma Ele vai fechar a parte do caminho ali, né Ai Ahn Calmou Pera aí Ai É... Fabricar... Aqui Mix de ervas, né É Beleza Ahn O que eu tenho como fabricar aqui? Só pra... Ah, eu tenho como fazer munição de pistola Hum, coisa boa Tá Pula Pula Pula, caralho Filha da mãe Que eu preciso correr Calma Ai Cacete Ai Filha da mãe Calmou 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 Que eu subo, né Que eu desço, né Depois, eu acho Puta merda, mano Tá Eu tô tomando muita porrada Oi Filha da mãe Ele tirou do cu Velho, caralho Quebrou minha faca Ai, fodeu Mamei Ah, eu acabei de ver o cara pôr isso Tá Merda, mano Boa, garoto Segurei bem demais Não matei Eu não matei o maluco É uma bosta Dá pra matar Mas eu tô um pouco tenso demais, velho A campana Al que oidece Ele nos invoca Temos que servir Temos que servir A Lord Sadler Todopoderoso Temos que servir Pro bingo Bom demais, né, mano? Eu aproveitei mal o período da demo Que dava pra ter treinado um pouquinho mais, né E aí eu fiquei depois tentando jogar aquele modo extremo lá E aí vem o... acho que fica super salvador o nome dele, né E aí ali eu não consegui Eu fiquei mais tentando matar ele ali do que... Procure um moinho bem grande Tem um caminho do outro lado dele O moinho Entendido E cuidado Desligo Aí agora a questão, velho Tinha como pegar No... No poço Se você dropava tudo Pegava SMG Eu não sei se isso por acaso Funciona aqui, tá ligado? Ah, mano Eu... Assim Tá perfeito Tá incrível ou não? Mas tá ok, né? Tá bem perto do ok, inclusive Deixa eu ver O que eu consigo fabricar Munição pistola Pra espingarda Eu preciso do quê? Ah, de 12 pólvoras Tá bom Vamos dar uma seguradinha então Em coisas Eu acho que eu tenho mais coisa pra lutear por aqui Tentar dar uma luteada mais com calma, né? Não tem grandes coisas pra acontecer aqui não Só itens pra eu achar mesmo Ai, ai Eu não entrei em praticamente lugar nenhum, né? Eu tentei focar N umas cabaninhas Esse aqui eu não tinha deixado passar Porque talvez Com mais umas dosadas Eu matava ele Ele deu mole Pra eu dar umas dosadas Na boca dele, né? Mas eu mosquei Tudo bem Vamos lá Agora é só de seguir Mesmo avançando no corre Beleza Lutei mais tranquilo agora Consegui bastante coisa até, mano Tô com bastante munição de pistola Tô com pólvora Munição de escopeta também Deixa eu até colocar aqui um pouquinho na arma E vamos seguir o game Sai Ai, que delicinha Mandar um save Salvar separadinho Prefiro Pra poder voltar depois Tranquilo Ah, tô sem faco Olha eu Eu ia tentar mandar um furtivão aqui Mas não vai rolar não É o seguinte Pelo menos Isso é bem efetivo Com o meu tiro Opa Me antecipei Meu amigo Mas eu pinei o que eu podia agora Ainda bem que eu lutei bem Tem que mexer bem devagarzinho Pra não Beleza Pra mirinha fechar Demora muito Você fica muito sensível ao movimento Tá ligado Ah, deixei um negócio pra trás Peraí Posso esquecer não Puta, que merda Quero vendedor pra poder Pronomizar um pouquinho De recurso nessa merda Very nojo Deixa eu ver Tem a safecinha ali Que eu deixei pra trás Só no mapa Não, não tá marcando mais nada Opa, achei um negócio aqui Veludas Tinha um cristal aqui no chão Eu peguei Eu nem lembro se eu peguei essa porra Não tinha um negócio brilhando aqui Ah, era um ovo, né Era um ovo Tava brilhando Mas era só um ovinho Pode ir pra Dar aquela circuladinha aqui por trás Eu quero recursos Guys Eu gosto de jogar com recurso sobrando Pode aparecer o que for Desde que eu tenha recursos Beleza Eu ainda não tenho essa chave também Essa cabana aqui Como é que eu faço pra entrar nessa cabana? Opa, eu vi voz lá dentro, hein Alguém quebrou alguma coisa, né Ah, filha da mãe Tu tava em cima E eu não tenho como subir, né Véia Hum Estourou muito fácil, hein Não, deu certo Beleza Vamos tentar fazer a voltinha ali Subir Alguma coisa pra eu ler aqui também Bilhetes azuis São tarefas Vejo seus pedidos Tá, pelo amor de Deus Alguém pode se livrar dos medalhões azuis Porque aqueles lonáticos deixaram por aí Destruaram Na fazenda Recompensa Espinélio X3 Progresso 3 de 5 Tá bom Bom, tô com recurso Então, beleza Dá pra ir levando Ui Isso aí é bom Porque Ervinha amarela É Tá Deixa eu mandar um combinar aqui Triplo mix de ervas Ouch Isso aqui é bom demais Vamos subir por aqui Ainda não tenho a maçaneta A um Ei, caralho Filha da mãe Tentou armeçar um machado em mim Olha pra onde eles vêm Ah, boa Ou não tão boa Porque O que que é isso, cara? Não Puta merda Vai ser mais um combate intenso Vamos lá Eu não tava preparado Mas beleza Caralho Ai, o jogo me deu Nossa Eu tinha um evadir ali Vocês viram? Vamos ver o continuar Se ele vai me jogar lá pro save Ou se ele vai me jogar Tipo, na hora que eles chegaram Ah, beleza Rola um continuezinho, né? O bicho me esmagou Me esmagou, velho Cacete Tá, eu preciso então Ser um pouquinho mais rápido Ali pra pegar os recursos E depois eu ter que subir, mano Beleza Pelo menos o jogo Tá me dando recurso Aí eu tava mais preocupado Com estar um pouco mais escasso Eu ainda não tô muito confortável Com a gameplay também, né? Dá pra perceber Que eu não tô, né? Que merda Tá bom Eu preciso realmente Ai, não me matou Beleza Ótimo Tá, engrenagem eu precisava Faca eu preciso Fui burro Beleza Acalmou Tentei só mandar esquiva Não rolou, né? Ai, nossa Agora que eu lembrei Da armadilha, guys Mosquei Ai, que burro Nossa, eu lembrei agora Da armadilha Vocês acreditam? Que cagada Tem alguma coisa Com esse moinho aqui, né? Eu não lembro qual é que é Mas eu lembro Que tem alguma coisa com ele Mano, eu demorei muito Nossa, eu deixei aquela armadilha Lá no esqueminha, mano Era só eu correr lá E fazer eles ativarem Na verdade eu não precisava Nem, inclusive, ter desativado ela Eu podia ter durado eles pra cá Mas tudo bem Agora é tarde demais, né? Essa aqui deu certo Pro vídeo fazer sentido Tem que ser, né? As consequências Das minhas burradas também Não, não vai usar aqui, né? Vai usar lá na hora Que eu for abrir o negócio Mas é que tem coisa pra cá Por isso que eu tô voltando O jogo é legal, hein, mano? Puta merda Ah, peraí Olha aí Eu tinha outras maneiras, né? De circular e tal Mas tudo bem Eu tenho que rejogar algumas vezes Pra pegar todas, né? As manhas do game A faca foi de base já? Você tá brincando comigo, né? A faca não Ah, não A faca de cozinha é um uso só, né? Não é a mesma coisa Que a faca do combate, não Como que eu chego ali atrás, mano? Tem Tinha uma janela aqui embaixo, né? Mas A janela dá pra outro lugar Ah, não Ali por trás, ó Peraí Por aqui, ó Beleza Jaro Combinar tesouros Ah, que legal, velho Deixa eu ver Ele falou que eu posso combinar tesouros Que é aqui, ó E aqui eu posso combinar com isso Olha que da hora E que mais? Posso pôr outra? Nossa Eu posso fazer logo duas, velho Deu bônus duo 1.2x E eu não posso remover Ah, eu posso remover também Mas será que eu vou perder essas gemas se eu remover? Então eu não vou remover, não Eu salvo Depois eu tento remover, né? Vai que eu perco item nessa brincadeira aí, né? Mano Estou ok de recursos Isso é um tanto quanto acalentador, né? Daqui a pouco, quando eu tiver o vendedor A gente vai ter uma liberdade de gameplay interessante Agora eu posso definir Ah, aqui, ó O último, último O último bagulho marcou no meu radar, felizmente Parece perto do moinho ali Tem alguma coisa naquele moinho, diga-se de passagem, né? Uma lamparina, ó Tá lá, garoto Ah, e aí é aqui dentro É dentro desse lugar aqui O bagulho Ah, ali Olha, que escondidinho, né? Aí, beleza Aí eu fiz a missão Agora deixa eu entender Porque eu não sei como que eu finalizo essa missão, né? Deixa eu ver Tem alguma coisa no meu inventário, por exemplo? Tava por aqui Pedidos, né? Destruir os medalhões Recompensa Espinélio X3 Progresso Mas e aí? Como que rola isso aqui, né? Ou será que de alguma maneira, por exemplo, abriu Aquela caixinha? Não pode ser, né? Aquela caixinha Eu vou ter que usar algum item nela, né? O que será um espinélio? Tem uma era verde Tem um recurso É, eu não sei Qual é que é a do espinélio, não Deve estar por aqui Mas vamos lá ativar aquela porta Nossa, velho Eu podia ter notado uma galera com essa armadilha Eu vou usá-la ainda Não vou desperdiçar, não Todo recurso é recurso, velho Beleza Ah, talvez vá pro meu depósito, né? Provavelmente vai pro meu depósito Beleza Avançamos Cara, o jogo tá bem gostoso, né, mano? Tipo, jogar no mouse e teclado Eu imagino no controle também Ser bem gostoso Eu tô mais a princípio Pra melhorar a minha mira, né? Mas eu acho que no controle Isso aqui deve ser uma delícia também, mano Será que por acaso Eu me antecipei aqui? Talvez eu tenha deixado coisas pra trás O portão deve estar fechado, né? Obviamente Não tem um caminho aqui por trás, ó Não deve ser à toa, né? Vamos cair Cara, assim Eu acho que, né Nem de perto eu explorei tudo, né? Eu acho que deve ter mais coisa Pra explorar Pra pegar e tudo mais Mas a princípio Eu tô levemente satisfeito Com as minhas conquistas Eu vou seguir avançando O único problema é que eu não salvei Mas como o jogo deu um continue, né? Eu morri ali Ah, continua Então eu acho que no final das contas O salvei realmente ali Quando você tiver oportunidade, né? Meu inventário tá cheinho Eu tenho até uma nade aqui de grátis Vou guardar pra algum desafio um pouco maior Nossa, eu tô bem machucado, né, mano? Puto! Vamos lá, esses cachorros vão vir daqui Beleza Ali eles fecharam o meu caminho Nossa, dois crit na cabeça Levou um maluco, velho Cadê os fodidos? Ficaram na pontezinha ainda Ou vão vir? Opa, derrubei um deles Beleza Ah, velha lá Se eu provocar ela, será que ela vem? Uh, garoto Errei, hein? Ha, ha Bativão Quer evitar o conflito Tá perdendo munição Mas tá tranquilo, mano De novo, tá tranquilo De recurso O jogo ainda não chegou Naqueles momentos de Uh, eu quero deixar ela vir Quero ver como que ela vai chegar em mim Ah, tá Ok, obrigado, senhora Ai Acho que eu acabei de ser lá muito cedo, né? Mano, eu gastei muito nessa velha Tudo que eu economizei de recurso Eu gastei na velha Tá me tirando, né, velho? Ai, que merda Na hora que a barata voa, né, mano Na hora que os bichos correm É foda, velho Sobra um pra contar a história Opa 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 Mamíferos que voam Explode o dinamite Tinha que ter citado A dinamite Mas aí ficou um pouco difícil Vem, detrás de tem, Bessie Venga Venga, puto Ai Cacete Não vi Não vi a dinamite Hum O ovo, eu lembro que tinha algum esquema legal depois, né Puta, mano Tá, caralho Agora eu entendi O único recurso que tá me faltando aqui É cura, hein Ainda bem que ele gritou, mano Eu ia mamar Tem uma velha jogando bomba, né Não Tá, existe uma chance da velha ter se matado Pá, mano Tá me tirando, hein, velho Eu Tá me tirando muito, velho Mais uma armadilha ali Agora eu vi Sete Tá me tirando Show Tá aqui em cima Aquela velha que tava me explodindo ali Um forasteiro Deixa eu ver se o jogo já vai me posicionar mais ou menos onde temos itens Ah, mano Mas eu tô de sacanagem, velho É que na verdade eu tenho um objetivo, guys Eu quero pisar em todas as armadilhas do game Eu não queria desarmar porque eu não quero gastar munição com essa bosta O jogo me deixa desarmar ela Não deixa, né Filha da mãe Ah, olha aí Revolta contra os revoltantes Ok Será que esse é o primeiro? Ele fez um barulhinho Vou ter que ficar atento nisso aí Eu sempre sou muito desatento com essas coisas nos jogos, tá Se você nunca me acompanha jogando É bom que você saiba, né Esse mix, se não me engano Ele cura quatro, quase três vezes mais que uma única erva verde Beleza, eu preciso economizar as ervas pra isso aqui Esses bagulhetes aqui Deixa eu jogar tudo aqui pra baixo Daqui a pouco eu não vou ter opção, né Daqui a pouco eu vou ter que Eu vou ter que fabricar um pouquinho de munição Mas tá tranquilo também, né, mano De novo Tô gostando da gestão de recursos Não que o jogo esteja fácil Mas ele tá me fornecendo pelo menos munição Gostaria talvez de ter mais umas faquinhas Mas, de novo Tá até que ok, mano Eu não posso Eu tô sentindo que eu não posso abusar dos recursos Eu não posso sair atirando que nem louco Não posso Tem que ter um pouquinho de estratégia, né Um pouquinho de posicionamento e tal Alguma merda tá presa aí, né Tô ouvindo alguma coisa presa ali Como é que eu tô de vida? Meia barra de vida Eu posso combinar vocês dois aqui também Eu aguento um hit que não for de um bagulho muito forte Calma aí que eu tô ouvindo algo Ah, então, ó De novo, outro desse aqui, hein, mano O que eu vou usar desse treco aí? Não sei, velho Tem alguma coisa fazendo barulho ali dentro, né Eu não queria Encarar essa merda agora Mas tudo bem Aqui eu tenho um caminho por trás Mas pelo jeito ele tá fechado, né Ah, essa porta aqui, ó Essa aqui eu vou voltar daqui a pouco Com uma chave pra abrir ela Barulho de explosivos, ouviram? Aqui eu tenho um Eita, caralho Que isso? Bom, eu tive um arquivo Então, eu não sei se eu quero descobrir na real Que barulho é esse Mas vambora Não quero deixar nada pra trás Deixa eu dar uma olhadinha aqui Porque tinha esse bicho batucando ali O bagulho e eu fiquei em choque, né Mas tá tudo tranquilo, beleza Tamo municiado Let's go, vai Puta merda, mano Que jogo irado, velho Tá muito legal, não tá? Você que tá assistindo aí Que chegou até aqui Fala Tá irado sim, Paty Vai ser nosso código Pra eu saber que você tá assistindo A chama A chama Eu tô caindo pro canto que eu fico nervoso Olha aí Fim do capítulo 1, cara Qual são os resultados do capítulo? Fui mal pra cacete, né? Eu imagino que sim Cara, bom demais Moda intenso Tempo de jogo 49 minutos Matei 36 inimigos Morri duas vezes 84% de previsão E recebi dano 17 vezes, né? Olha aí Que beleza Como é que é? Shift Máquina de escrever Aí eu posso mandar um savezinho aqui Show! Mano Dispensa Temos coisinhas Personalizar maleta Ainda não tenho nada pra fazer É isso aí, senhoras e senhores Fim do capítulo 1 Eu vou gravar o capítulo 2 Mas eu vou postar Só esse vídeo se tu hora é de like Tá bom? Então conta com o seu like E aí com o seu comentário Se não a gente para Eu faço aquele outro tipo de conteúdo, né? O YouTube tá meio chato Com conteúdo Vocês sabem Mas eu acho que foi legal Jogar o capítulo 1 completo aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Muito obrigado pelo carinho Espero vocês numa próxima Um beijo É nóis Até lá Ah, mas aí eu consigo sair Sem ver a historinha Então tá bom É nóis Tamo junto Até a próxima E tchau